A taxa de desocupação em março foi de 6,5%, a menor para o mês desde 2002. Os números são da pesquisa mensal de emprego divulgada hoje pelo IBGE. Na comparação com fevereiro, a taxa de desocupação ficou praticamente estável e atingiu 6,4%. Em relação a março de 2010, quando o índice havia chegado a 7,6%, o desemprego registrou queda de 1,1 ponto percentual. O número de trabalhadores com carteira assinada permaneceu estável na análise mensal em março. O rendimento médio dos trabalhadores apresentou alta de 0,5% e também registrou o valor mais alto para o mês, desde março de 2002, chegando a R$ 1.557. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.